Olá pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo aqui no canal Arrador da Vargas, mecânico online. Pessoal, eu estou com o motor aqui 5 cilindros 355 barra 5, a 1524. Então vale para a 1525, é o 355 barra 5, vale para a 1524, esse aqui é o 1524. Então eu quero aproveitar para passar para vocês aqui a ordem de combustão desse motor. Ordem de combustão desse motor. Então eu quero passar aqui na prática, na prática, para vocês verem, vocês também verem. Às vezes, ah, você está falando, será que é verdade? Então na prática, então eu já enumerei aqui, ó, vou começar por aqui. Já enumerei, esse aqui é o primeiro cilindro, por que o primeiro cilindro? Porque aqui tem o AT, ordem de tempo, no rumo dessa seta. Como que eu sei que está no primeiro cilindro, Arrador, nesse AT? Que é o pistão primeiro aqui, está em cima, viu? E aqui está em fase do primeiro cilindro da UFB aí, ó, fase bomba. Não está no UFB porque aqui não está no UFB aqui, no 18 grau aqui, filho, entendeu? Isso aí é para estar no 18 grau aqui e no UFB aqui. Eu estou colocando o pistão em cima, PMS, e OT, ordem de tempo, está aí, você está vendo. E dividi o motor, já rodei o motor, já. E cada lugar que o pistão parou em cima, eu enumerei. Aí eu fiz, e aí agora nós vamos achar a ordem de combustão aqui comigo na prática. Entendeu? Na prática aí, eu coloquei aqui o gabarito celular aqui. E como que vocês vão ver? Eu vou explicar para vocês. Quando o pistão chegar em cima, vai... Cada pistão que chegar em cima vai dar no rumo aqui, ó. Desse aqui. É a ordem. Você entendeu? E aí vocês vão ficar olhando na injeção do bico. Vocês enchem a bomba, viu? Coloca os filtros em um lugar. Eu coloquei, bombei aqui, sangrei aqui, ó. Bombei a bombinha, sangrei, deixei sangrado. Para quê? Para quando eu rodar o motor no sentido horário, ele fazia a injeção de combustível. Quer dizer, quando ele injetar, inclusive até coloquei as varetas de válvula no lugar. Lembrando, pessoal, que essas varetas aqui, ó. O tucho sobe, viu? Sobe e deita. Então você tem que levantar um tiquinho aqui, ó. O tucho está subindo. Você sacode assim, ó. E quando você for colocar, sacode para o tucho ficar. E você puxar só a vareta. Quando você for puxar, quando você for colocar essa vareta, toma cuidado que essa vareta, ela desce lá para o cárter, viu? Depois, para você tirar o cárter, você tem que erguer esse motor, tirar isso aqui. Tem um saco para tirar essa polia aqui, você entendeu? E tirar uns parafusos que vai assim, ó. Parafuso no cárter assim, ó. Entendeu? É um problema você tirar esse cárter. Então na hora que você for descer a vareta, cuidado aí. Tira essa tampinha aqui, ó. Está vendo? Eu não tirei, não porque eu levantei o cabeçol. Dois cabeçol, eu tive que levantar e deixar a vareta. Mas isso é um perigo. Aí a vareta sobe e cai. Corri risco. Mas na hora de montar, eu vou tirar essa tampinha aqui, ó. Entendeu? Essa tampinha aqui para a vareta subir. Aí você tira ela aí. Pessoal, então lembrando o seguinte. Já que você for colocar, você não solta a vareta. Senão ela cai dentro. Mostrando isso aqui, porque de repente você quer fazer isso na sua casa aí. Aí você limpa tudo aí, ó. Agora eu vou colocar. Estamos limpando aqui para poder montar, viu? Limpando para montar. A junta está aí e tal. Só que tivemos que levar os bicos para bombir se os bicos deu PT. Então, e aí eu vou mostrar aqui para vocês, ó. Vocês ficam olhando, pessoal. Fica olhando. Deixa eu ver se está dando para ver aqui. Todas as pontas dos bicos aí, da dos cano injetor, ó. Todas as pontas dos cano injetor. Aqui tem uma pontinha aqui, ó. Deixa eu virar mais para cá para vocês verem. Está vendo? Tem uma pontinha do cano injetor aqui. Uma, duas, três, quatro e cinco. Lá no fundo. Vocês vão ficar olhando aqui, ó. A hora que vai injetar. Injetar. E ficar olhando nas varetas. As varetas aqui equalizar é a que você vai regular quando o pistão sobe, entendeu? Porque às vezes sobe o pistão, mas ele está em fase de compressão e não pode regular. Então, acompanha comigo aqui. Eu estou com a chave de rodar aqui. Como ele está no primeiro cilindro, eu vou voltar um pouquinho, ó. Desceu o pistão, está vendo? Desceu o pistão. Pistão desceu. Agora eu vou rodar para frente. Você vai ficar olhando aqui, ó. Viu? Como injetou? Por que injetou? Porque está pelo primeiro cilindro. Então, você vai regular esse cilindro. A válvula de admissão 25 e 45 escape. Viu? Regula esse cilindro. Regulou? Por quê? Porque essas varetas aqui, ó, não mexer. O ressalto do comando está para baixo. Ó, vou chacoalhar o motor para lá e para cá. Você vai observar que essas duas varetas não vão movimentar. Só vão movimentar o restante para lá. Fica olhando, ó. Ó. Está vendo? Ó. Ó. Está vendo? Ó. Essa aqui movimentou. Vamos ver essa aqui. Vamos ver a do terceiro cilindro aí. A essa aqui movimentou, está vendo? Essa aqui movimentou, ó. Então, não pode regular esse cilindro. Adoro, eu posso regular em dois tombos? Vamos ver. Então, aí você vai fazer isso aqui, ó. Que jeito regular em dois tombos? Eu regulo as que não movimentar. Por exemplo, essa aqui não movimentou, eu regulo ela. Aí essa aqui não movimentou, eu regulo ela. Entendeu? Aí essa aqui não movimentou, eu regulo ela. Entendeu? Pronto. Aí eu volto o motor de novo. Do mais, uma volta no motor, eu deixo no AT. Porém, esse FB da bomba vai ficar lá embaixo. Aí eu vou regular de lá pra cá. Essa que eu não regulei. Então, vamos. Isso é dois tombos. Então, nós já fazemos a contagem aqui, qual que é a ordem de combustão. Um. Vamos rodando. Ó. Vai dar no risco que eu dei aqui, ó. Ó o risco aqui, ó. Ó. O que é que deu aqui? O que é que deu? Peraí. Um. Ó. Dois. Que às vezes dá lá, mas não dá. Você entendeu? O regular do risco aqui não é regular risco por risco, não. Entendeu? Não é risco por risco, não. Fica olhando, ó. Aí deu dois, ó. Ó. Dois. Você viu que eu rentou aqui? Dois. Aí as válvulas não vão mexer as varetas, ó. 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 Tá vendo? Injetou. É um, dois. Vai contando. É a ordem de combustão, ó. Deixa eu voltar cá no um de novo. Aqui eu voltei no um, ó. Ó. Tá vendo? Injetou um. Agora vamos ver o qual que vai injetar. Vamos rodando aqui o motor, ó. O pistão quinto levantou lá, ó. Mas não injetou. Não injetou e a válvula lá mexeu, ó. A varita lá mexeu. Então não é um cinco, não. Aqui, ó. Agora o próximo é o dois, ó. Ó. Dois. Você viu que injetou o dois? Dois. Aí você vem cá, calibra esse válvula. É um, dois. Vai anotando aí. Anota isso aí. É um, dois. Agora vamos ver o próximo. Levantou o três. Mas o três tá em fase de compressão. Não é o três, cilindro. Um, dois, três. Olha lá. Quatro. É o quatro. É um, dois, quatro. Você viu? O pistão quatro subiu e injetou aqui, ó. Olha lá. Quer ver, ó? Ó. Olha lá. Injetou o quatro. O quatro. O pistão quatro subiu e injetou aqui. Então você vai regular o quatro. É um, dois, quatro. Vamos. Um, dois, quatro. Cinco. Você viu? O quinto lá. Injetou lá, ó. O quinto injetou lá. Ficou aí, ó. Lá no cano quinto. No cano quinto. Lá, você viu? O tanto que ele injetou. É um, dois, quatro, cinco. Anotando aí. Um, dois, quatro, cinco. A ordem de combustão do motor cinco cilindros aqui em dezenove. Um, dois, quatro, cinco. Agora vamos pra cá, ó. Agora o três. Agora é o três. Só tá sobrando o três. Fica olhando aqui, ó. Tá subindo esse pistão, mas não é esse pistão. Esse aqui tem fase de compressão. Um, dois, quatro, cinco. Três. Você viu que injetou? Pistão em cima, ó. Pistão em cima e injetou. Aí eu conto, eu vou balançar o motor aqui. Você vai ver que essas duas varetas não vai movimentar. Ó. Ó. Tá vendo? Olha ele injetando. Olha ele injetando, gente. Olha o três injetando. Injetou, você viu? Tá vendo? Não tá balangando, gente. Ó. Vai pra lá. Pra cá. Não tá balangando. Não tá balangando. Não tá movimentando. Vou regular essa. Só olhar o restante aqui. Tudo que tá balangando. É dor. Um, dois, quatro, cinco, três. Um, dois, quatro, cinco, três. Um, dois, quatro, cinco, três. Pessoal. Você está escutando? A ordem de combustão desse motor cinco cilindros? Quinze, nove. Zero, vinte e quatro. Zero, vinte e cinco. Um, dois, quatro, cinco, três. Um, dois, quatro, cinco, três. Anota aí. Voltou pro um de novo, ó. Vamos conferir. Um. Um. Aí você vem cá e tá no primeiro cilindro aqui. Onde eu marquei na polia. Um. Agora vamos pro dois. Olha no dois. Aí o dois, ó. Ó. Aí, viu? Dois. Um, dois. Agora fica olhando no quatro. Fica olhando no quatro. Quatro. Você viu? Jogou lá, injetou. Um, dois, quatro. Olha no cinco agora. Cinco, ó lá, ó. Cinco. Você viu injetou lá? Agora o três. Três. Você viu? Viu? Três. Um, dois, quatro, cinco, três. Aí agora um de novo, ó. Um. Um. Deixa eu botar lá no cinco. Cinco. Lá. Cinco. Tá no cinco. Agora vamos calibrar a valde lá pra cá. Dois tombos. Cinco. Deixa eu movimentar aqui. Aí eu calibro. Aí eu calibro a admissão, que é aquela menorzinha lá. Aí escape. E admissão. Entendeu como é que é o negócio? Você entendeu aí como é que é o negócio? Não sei se deu pra você ver aqui, ó. Tá vendo aí, ó? Aí, ó. Vamos começar do um aqui. Vamos pôr no um aqui. De novo. Vamos pôr no um. Aí um aqui, ó. Que é. OT. IFB. Agora fica olhando aqui, ó. Você viu a injeção? Viu a injeção? Você viu? Um. Agora olha pro dois aí, ó. Olha pro dois. Viu? Um, dois. Olha pro quatro lá, ó. Quatro. Agora olha pro cinco. Cinco. Agora olha pro três aqui, ó. Um, dois, três. Olha pro três ali, ó. Viu? Três. Vou voltar de novo. Um, dois, quatro, cinco, três. Patrícia, você não segura aqui ou não? Um pouquinho? Você não segura porque não assim, ó. Aqui, ó. Patrícia vai segurar aí, ó. Vou mostrar o quê? Mostrar esses biquinhos todinho. Tá dando pra ver os biquinhos? Aqui um, dois, três. Agora eu vou... Vou botar... Vai injetar no primeiro aqui, ó. Fico olhando aí. Você viu? Injetou? Deu pra ver no celular? Hum? Aqui, ó. Vou voltar de novo, ó. Vai. Deu pra ver? Deu. Hã? Aqui, ó. Deu pra ver? Uhum. É um, dois. Agora fui colar nesse aqui, ó. Dois. Mas deixa que você mostra todos eles. Um, dois. Agora lá, ó. Deu? Deu. Aí, pessoal. Um, dois, ó. Dois. Agora eu fico mostrando nesse que é o quatro. Um, dois, quatro. Olha lá. Viu? Injetou um, dois, quatro. Agora o cinco. O último lá. Esse ali, ó. Um, dois, quatro, cinco. Deu ou não, né? Deu. Hã? Fica lá. Olha. Injetou? Uhum. Quatro, cinco. Agora esse aqui, o três, ó. Fico olhando nesse aqui. Viu? Pessoal? Pera aí, fica essas exercidas. Um, dois. Um. Um. Dois. Quatro. Cinco. Três. Um. Dois. Quatro. Cinco. Três. É a hora de combustão. O motor dá de quinze, dezenove, quinze, vinte e cinco. Quinze, quatro, cinco, cilindros, três, cinco. Cinco barra meia. É o jeito que você vai calibravar, ó. Quarenta e cinco dimissão. E... É vinte e cinco dimissão. Quarenta e cinco escape. Falou. Abraço. O mecânico tá aqui, ó. O mecânico do voo, gente, ó. O mecânico mais novo. Que tem bonito, viu? Falou. Abraço. Esquece o seu likezão, não. Mostra o outro mecânico. Anem, bebê!